Nas ruas da cidade, muitos já perceberam que se endividar não é um bom negócio. Não, graças a Deus. Este ano acho que ainda não, por enquanto não. A maioria nem pensa em se endividar. Não, não pretendo porque a tendência é que o juro já está alto, vai aumentar mais ainda, porque atrás do dólar o juro vai, aqui no Brasil, passa. Mas por outro lado, tem muita gente que admite estar endividado. O restante do meu orçamento do mês já está comprometido, então não tem como fazer mais dívidas até o final do ano. A gente paga prestação de carro, paga prestação de bens para dentro de casa, eletrodoméstico, essas coisas assim. Vai eliminando, todo mês vai eliminando e parcelando, se deixar vira uma bola de neve, então tem que estar sempre eliminando. Comprou, pagou. E pretendem se endividar ainda mais. Jogo de cozinha para esposa, essas coisas assim. O cartão de crédito, cheque especial e empréstimos são apontados como os maiores fatores da inadimplência. Portanto, é melhor se controlar. Antes de ir às compras, é bom seguir os conselhos de um analista financeiro. O profissional afirma que tem dívidas boas e más. Portanto, é preciso saber diferenciá-las. As dívidas boas seriam na ordem de imobilizar, melhorar seu patrimônio, você comprar uma casa ou um apartamento e sair do aluguel. Você vai a um banco que financia seu apartamento, seja na minha casa, minha vida, seja um financiamento normal do Fundo de Garantia, você está contraindo uma dívida muito boa, de longuíssimo prazo, juros baratos e sai do aluguel. Isso é uma dívida saudável. Você tem um carro usado, bastante usado, que está dando muita oficina. Você precisa do carro que é a sua ferramenta de trabalho. Um carro novo, bem financiado, uma taxa baixa, seria uma dívida saudável, muito boa. É uma dívida não muito boa. Você contrair empréstimo para fazer seu uso doméstico normal. Ou seja, o uso doméstico, os gastos domésticos, você tem que fazer com o seu próprio salário. Impostos são entre 40 a 42 mil registros no SPC. Este número se mantém estável há três anos. No último semestre, aumentou 0,9%, ou seja, menos de 1%, ao contrário do Brasil, que aumentou 6% nestes primeiros seis meses do ano. Aqui em Postos, nós temos um grande diferencial, que é a questão do comerciante local, que facilita a renegociação de dívidas por parte do seu cliente. Nós temos um problema com as magazines, mas as magazines não registram impostos e não baixam impostos. Então, para nós, não tem muito a questão desse percentual. Agora, nós temos também as imobiliárias, que não alugam sem consultar o SPC. E, segundo a Caixa Federal, Postos de Caldas é, em Minas Gerais, os que mais fazem a questão do plano habitacional. Os magazines e lojas de departamentos não entram nos dados de Poços. Mas, nesta loja, o gerente disse que o número de inadimplência também está estável. Mas, se caso subir, já tem o plano B. Até um determinado tempo de atraso é feito pela loja. Depois desse tempo, é passado por uma empresa de cobrança, que normalmente entra em contato com as pessoas. E lá, você tem alguns benefícios, vamos dizer, com abatimento nos juros, facilidade para dividir novamente a sua compra, para poder acertar as dívidas que tem com a loja. Um alerta, nunca usar o cheque especial como uma forma de empréstimo. Um cheque especial, no último dia, véspera do pagamento, entrar, você precisa, você usa. Agora, se você estiver usando o cheque especial direto, é melhor você contrair um outro empréstimo, cuja prestação vai dar o valor do juro, do que você ficar sempre usando o limite de cheque especial no extremo, no limite, no total.